Pai e filho são encontrados mortos no município de Queimadas. Ele estava com a orelha, uma orelha decepada e o nariz também decepado e o lábio superior. Casal suspeito de atuar no tráfico de drogas é preso em Campina Grande. O proprietário colocava um pitbull de grande porte na entrada e isso dificultava a nossa entrada. Daniela Ribeiro assume comando do PSD na Paraíba. E na véspera do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o relato de pais que tiveram filhos rejeitados por algumas escolas de Campina Grande porque são autistas. Todos nós temos personalidade e nós devemos ser vistos e respeitados pela nossa personalidade. Hoje é sexta-feira, 1 de abril de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. Pai e filho foram encontrados mortos em um local de difícil acesso no município de Queimadas. Acompanhe na reportagem de Renato Diniz. O caso está sendo investigado pelo núcleo de homicídios da 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil aqui em Queimadas. As vítimas moravam em Fagundes. Alexandre Serafim de Souza tinha 36 anos e o filho dele, Alex Souza Silva, tinha 16. A delegada Suelana Guimarães informou que os corpos foram encontrados em locais de difícil acesso. E lá no interior de uma mata fechada, inclusive, de difícil acesso, nós encontramos o corpo de um homem sobre uma moto e com muitos disparos de arma de fogo, sobretudo na região do rosto. Fizemos a perícia e o local e nos deslocamos, então, para as investigações, para esse homicídio, quando no final da tarde de ontem, na quinta-feira, recebemos a informação de que outro corpo havia sido encontrado. Isso porque tinha seguido pelaquela mata na moto um pai e um filho e o filho até então estava desaparecido e era exatamente esse corpo que foi encontrado no final da tarde de ontem. Alessandro era ex-presidiário. O envolvimento com droga é uma das linhas de investigação. Um casal suspeito de atuar no tráfico de drogas foi preso aqui em Campina Grande ontem. Os dois suspeitos vinham sendo monitorados pela polícia, mas sempre que se tentava fazer a prisão, um cachorro auxiliava os criminosos que conseguiam fugir. Essa prisão poderia ter ocorrido dias antes, mas isso não foi possível graças a um cão da raça Pitbull. O cabo Ricardo Vieira, do 2º Batalhão, comandou a equipe que prendeu o casal e apreendeu a droga. Ele explicou essa situação. Tínhamos informações que nessa casa, na invasão lá do verdejante, era um tráfico de droga. Inclusive, nós passávamos e transeantes nos informavam, apontavam para a casa. Porém, lá tinha um Pitbull de guarda. O proprietário colocava um Pitbull de grande porta na entrada. Isso dificultava a nossa entrada. Aí nós fazíamos rondas ontem, o Pitbull estava solto na rua, a porta estava semiaberta. Aí a gente decidiu entrar na casa. O proprietário nos permitiu a entrada, fizemos uma varredura no local. Para nossa surpresa, foi encontrado um material ilícito, droga prensada, as troxinhas, drogas já para consumo, quantia de R$ 245,00, loló. E de pronto, ele já confessou que era deles, o casal. Alugaram a casa justamente para traficar. Ele já responde para o tráfico, inclusive foi presenciante, saiu na audiência de custódia, está respondendo o processo. Ela, quando era de menor, cometeu o ato infracional semelhante ao tráfico. Já está com 22 anos, ela de pronto também assumiu que estava traficando e quando saísse ia traficar de novo. Com o casal, a polícia apreendeu aproximadamente um quilo e meio de maconha, além de dinheiro, balança de precisão e loló. Os presos foram identificados como Rani Elson Ferreira e Ana Laura. Você vai ver no próximo bloco como foi a filiação da senadora paraibana Daniela Ribeiro ao PSD. A gente volta rapidinho. A paraibana Silvana Apilipenko, que estava desaparecida na Ucrânia, conseguiu chegar à Crimeia, região anexada à Rússia, desde 2014. Nesta quinta-feira, ela gravou um vídeo agradecendo o carinho dos que estavam torcendo pela fuga dela. Nós saímos do território ucraniano fazem dois dias, estamos na Crimeia, em um pequeno vilarejo. Eu, minha sogra e meu esposo estamos fisicamente bem, mas emocionalmente abalados e precisamos de um tempo para nos reconstruir. Foram dias difíceis, muito difíceis, mas eu agradeço por cada oração de vocês, pelo empenho de vocês, porque eu tenho certeza que as orações foram parte fundamental para que a nossa saída de lá tivesse êxito. Eleições 2022, hoje pela manhã, a senadora Daniela Ribeiro assinou a sua migração do PP para o PSD. Ela assumiu o comando do diretório do novo partido na Paraíba. Acompanhe. A senadora Daniela Ribeiro chegou à solenidade de filiação com a sigla do partido estampada no peito. Além da filiação, a partir de agora, Daniela Ribeiro é a mais nova presidente do Partido Social Democrático na Paraíba, se tornando a primeira senadora mulher do PSD. O convite partiu do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. O meu convite foi publicamente, até estava presente o próprio Romero, o próprio Bruno, todos eles estavam presentes. Quando o líder do PSD fez o convite no dia da chegada do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, lá em Brasília, fizeram o convite publicamente para que eu entrasse, adentrasse nos quadros do PSD. E, obviamente, uma senadora não iria adentrar nos quadros do PSD se não fosse na presidência. Isso é óbvio, né? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Daniela também agradeceu ao presidente do Progressista, Ciro Nogueira, mas segue animada com este novo projeto. O Progressistas é um partido que sempre me deu apoio, sempre foi, posso dizer, sempre me senti muito tranquila e muito apoiada. Mas é óbvio que você ter o desafio de ser, de assumir um partido e estar à frente desse partido, e poder dizer assim, eu tenho esse desafio de fazer com que ele cresça, com que ele se fortaleça, com que a gente possa ter a voz dentro de um partido, é um desafio. Então, tanto em nível estadual como em nível nacional. Então, foi o desafio, né? E eu tenho certeza que vou contar com as pessoas que fazem parte desse partido, vou poder contar com o Eva, com as pessoas, com todos aqueles que estão no partido, que fazem parte, tanto com aqueles que chegam agora no partido, exemplo, da própria prefeita Luciene, de tantos outros. E você ter nesse desafio, quem me conhece sabe disso, quem conhece Daniela sabe disso, que eu sou afeita a desafios. Então, eu acho que acima de tudo foi esse desafio. A solenidade de filiação aconteceu na manhã desta sexta-feira em João Pessoa e reuniu várias lideranças políticas. O prefeito da capital, Cicero Lucena, e a prefeita do município de Bahia, Luciene Gomes, também estiveram presentes. E quem também esteve presente na solenidade de filiação de Daniela Ribeiro ao PSD foi o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do Progressistas. Ele concedeu entrevista e falou sobre sua pré-candidatura ao Senado, no mesmo bloco comandado por João Azevedo. Nós recebemos a missão e o desafio do nosso presidente nacional do partido, Cílio Nogueira. Eu acho que fui bem claro na minha posição quando aceitei esse desafio, aceitando a pré-candidatura e pregando a unidade, que é uma unidade que nós todos devemos construir. A partir da aliança que foi feita aqui em João Pessoa, uma aliança vencedora com o governador João Azevedo, que naquele tempo cidadania hoje, o PSB. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Pensar primeiro na Paraíba. Eu acho que tem muita gente pensando cada um em seu projeto pessoal. E o nosso partido parte da premissa que a gente tem que olhar para o nosso Estado, para um projeto de Estado, que é isso que eu tenho defendido, tanto no âmbito nacional, quanto aqui na Paraíba. Depois do intervalo, você vai ver relatos emocionantes de pais que tiveram seus filhos autistas rejeitados por algumas escolas aqui em Campina Grande. E os melhores momentos da partida Esporte e Fortaleza. Já, já! Chegou a hora do Esporte? A gente começa falando do Campeonato Paraibano. Neste sábado, acontece a última rodada da primeira fase do Estadual no Grupo B. Os maiorais já estão classificados. O 13 encara o Esporte Lagoa Seca amanhã, às 4 da tarde, no Amigão. E o Campinense vai até Patos, onde joga contra o Nacional, às 8h15 da noite. E pela Copa do Nordeste, tivemos ontem a primeira partida da final. Esporte e Fortaleza ficaram no empate. Veja como foi. A Arena de Pernambuco virou um caldeirão vermelho e preto. E dentro de campo, o Esporte tentou esquentar o jogo desde o início. Juba e Búfalo se entenderam nos passes. Só faltou na finalização. O chileno continuou arriscando e brigando dentro da área. A defesa rubro-negra também trabalhou. E Maílson, então, nem se fala. Mas o primeiro tempo terminou com o placar zerado. Na segunda etapa, o Fortaleza começou bem melhor e pressionando bastante. Quando o Pinton a cobrança de falta para o Esporte, ninguém apareceu. Já Thierry apareceu na hora certa para fazer o corte. Maílson, como sempre, ia salvando a meta rubro-negra. Após o escanteio e o bate e rebate na área, a bola sobrou para Thierry, que tinha tudo para abrir o placar. Mas... Para a pequena área, cabeçado, desvio para fora! Ronaldo arriscou de fora da área, mas aos 39 minutos, a lei do ex apareceu e calou a Arena de Pernambuco. O ex rubro-negro, Zé Wellison, bateu no ângulo e marcou para o tricolor do PC. Apesar do apoio da torcida, o jogo caminhava para uma derrota aqui na Arena de Pernambuco. Mas aí, nos minutos finais da batalha, Dalpozo convocou um herói lá do banco de reservas, que entende muito de luta. E ele mudou a história do jogo ali. Aos 43 minutos, o atacante Bill, que veio de um time da Ucrânia por conta da guerra, foi acionado para fazer a estreia. Três minutos depois... Partiu Juba, fez o levantamento para o meio da área, cabeçada, gol! Gol do Leão da Ilha! Amanhã é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o BN preparou uma reportagem especial para você, sobre as dificuldades que os pais de crianças autistas ainda enfrentam quando o assunto é educação. Embora esse seja um direito de todos, muitas escolas continuam despreparadas para receber autistas. Você vai ver agora relatos de pais que tiveram seus filhos rejeitados por algumas escolas de Campina Grande porque são autistas. Vale lembrar que autismo não é uma doença e que é preciso vencer o capacitismo, que é um tipo de opressão em relação aos autistas, por eles serem como são. Acompanhe na reportagem de Sabrina Lima. Davi tem hoje cinco anos. Aos três, o laudo de autismo confirmou que os pais já suspeitavam. Da forma como ele reagia dentro de casa, como ele reagia nas saídas de casa. Mas há o que nós chamamos de esterotipias, que são as repetições de ações do corpo, a fala tardia. Esses três pontos, eu diria que foram os principais, a esterotipia, a fala tardia e a interação social. Seriam esses três pontos. Diariamente, a família lida com tabus impostos pela sociedade, que segundo a mãe, não está preparada para lidar e respeitar com a diversidade humana. Hoje, Davi está matriculado na escola regular. Mas para conseguir esse direito, a família teve que lidar com situações constrangedoras, já que vivenciou a negativa de escolas. Uma realidade que, segundo essa especialista em inclusão escolar, vai contra o direito do indivíduo, principalmente por falta de preparação dos profissionais. Para a especialista, a inclusão é um caminho onde todos ganham. Uma criança autista na escola regular significa a evolução de todos à sua volta. A partir do momento que a gente consegue aprender a conviver com o que é diferente de nós, respeitar que cada indivíduo, dentro de um espécrito, dentro de uma deficiência ou não, Ele é um indivíduo e ele tem direito a todos os direitos sociais, econômicos, culturais de uma sociedade. Estima-se que no Brasil, entre os 200 milhões de habitantes, hajam 2 milhões de autistas. Gilvan e o filho Leon estão nesse grupo. A descoberta do pai só aconteceu seis meses depois do laudo do filho. Gilvan é formado, é psicanalista. De uma família de quatro irmãos, ele sabe, como ninguém, que respeito às individualidades é a melhor forma de convivência social e de inclusão da pessoa autista. Vivenciou isso em casa. Os pais são os mesmos, então ensinam a mesma coisa para os quatro filhos. Só que eu tinha características bastante diferentes dos meus irmãos. E aí, assim, o que me fez ter um grande avanço de desenvolvimento foi porque a minha mãe teve uma sensibilidade muito grande de entender as minhas características. Então, ela não batia de frente. Se ela via que eu só comia determinada comida, porque meu cérebro rejeitava, então ela fazia, pronto, você vai comer só isso. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, há muito pelo que se lutar. Direitos, inclusão, conhecimento e, principalmente, respeito. Todos nós temos personalidade e nós devemos ser vistos e respeitados pela nossa personalidade. A nossa produção entrou em contato com o Cinepec, o sindicato que representa as escolas particulares de Campina Grande, mas até o fechamento desta edição, ninguém falou sobre o assunto. E assim a gente termina o Borborema Notícias de hoje. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto